O que é o Senhor? O que é o Senhor? É aí que a gente canta louco e chora, o seu amor nos contagia na história, provas de um grande amor. Há momentos que a gente vê que em tudo o Senhor nos ajudou. Nos momentos mais difíceis que eu vivi, Ele me capacitou. É aí que a gente canta louco e chora, o seu amor nos contagia na história, provas de um grande amor. É aí que a gente canta louco e chora, o seu amor nos contagia na história, provas de um grande amor. Há momentos que a gente vê que em tudo o Senhor nos ajudou. Nos momentos mais difíceis que eu vivi, Ele me capacitou. É aí que a gente canta louco e chora, o seu amor nos contagia na história, provas de um grande amor. Há momentos que a gente canta louco e chora, o seu amor nos contagia na história, provas de um grande amor. É aí que a gente canta louco e chora, o seu amor nos contagia na história, provas de um grande amor. É aí que a gente canta louco e chora, provas de um grande amor.